Hoje, dia 23 de janeiro do ano de 2019, o Senhor tem preparado para nós louvarmos a ele com alguns hinos na casa do nosso irmão Júnior e do nosso irmão Gisele. Aos acordeões, nosso irmão Juninho Santos e nosso irmão Lucas Caibes. Ao saxofone, nosso irmão Júnior. Ao trombone, nosso irmão Dobrinha. E ao sousafone, nosso irmão Samuel. Deus abençoe a todos. Que essa mesma alegria e comunhão permaneça também nos nossos corações. Aos acordeões. 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 Amém. 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 Amigas. 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 Amigas.